Boa noite, vamos trabalhar um pouco sobre o histórico social da criança na infância, dos tempos primórdios até os tempos atuais, do século XVII até o século XX, XXI. Isso, então vamos lá. No século XVII, no início do século XVII, não havia um sentimento de infância. Na sociedade medieval, não existia infância. As crianças eram renegadas de qualquer tipo de infância, era considerada um adulto em miniatura. Então, o que aconteceu? No século XIX, a criança nascia sob estigma do pecado. Então, ela podia ser pura, inocente, sã, mas ela era pecaminosa. Então, tinha que domesticar e puni-la, porque ela nasceu pelo estigma do pecado. E, nesse caso, a morte era um fenômeno natural. Então, morriam muitas crianças, muitos bebês recém-nascidos, por falta de higienização, pela precariedade, não tinha hospital. Os partos eram feitos nas fazendas, nos grandes latifundiários, não havia higienização, não havia nada. Quando havia um parto mais complicado, às vezes a mãe morria também. Então, era normal a criança. Principalmente, até os dois, três anos, era normal a criança morrer. Eles não tinham um apego com a morte da infância. Eles achavam assim, morreu, amanhã eu faço outro. Então, não havia esse apego com o bebê em si, com a infância em si. Então, no final do século XVII, começou-se a castigar essa criança. Principalmente, a partir dos dois, três, quatro, cinco anos. Então, a criança que não tinha um bom costume, um bom desenvolvimento, aí construiu na Itália uma praça, do qual tinha uma máquina de vapor. E essa máquina de vapor ia corrigir as crianças, né? Então, tinha a tralha velha para as meninas e o bicho papão para os meninos. Por isso que fala bicho papão e tralha velha. É dessa época da sociedade medieval, do final do século XVII. Então, os meninos ou as meninas tiravam a roupa, assim, até as nádegas, né? E a máquina ia chicoteando. O menino do lado direito e a menina do lado esquerdo. Então, era o público, né? Notório. Todo mundo assistia em praça pública notório. E eles, quanto mais a criança não tinha um bom costume, uma boa doutrina, mais eles castigavam, mais eles surravam a criança, né? Isso foi na Europa e estendeu-se ao Brasil e aos outros países da América do Sul. Então, vamos, uma outra concepção dessa infância traumática, dessa infância drástica, que a gente pode conceituar até nesse primórdio, né? E também, no século XVIII, começou a surgir as escolas, mais como refratórios, né? Para punir, moralizar a igreja, o Estado, começou-se a construir reformatórios, né? Para moralizar os bons costumes das crianças. Então, aí as crianças ficavam isoladas, como a quarentena dos adultos. Então, a criança ficava de um lado e o adulto ficava do outro lado. Eles ficavam 40 dias isolados, como se eles tivessem uma doença contagiosa, autoimune, né? Então, era um absurdo isso, mas acontecia, né? E os bons costumes eram vistos nesse processo. Então, ela não tinha caráter, ela não tinha personalidade, a sociedade e a religião, a igreja, o Estado, que ia reformar essas crianças, né? Então, muitos eram filhos de grandes latifundiários, né? De reis, de nobres, de... Tinha os plebeus também, né? Os escravos, os grandes escravocatas, mas só que necessariamente, era mais os grandes latifundiários que tinham direito a essa reforma escolar e ensino, né? Então, a classe superior, ela tinha mais privilégio do que a classe inferior, né? Nos costumes, isso. Aí, depois, no século... No século XIX, aí começou a surgir a importância, né? De uma... Com a Revolução Industrial, as mães começaram a ir para o mercado de trabalho, para as indústrias, né? E não tinham como deixar seus filhos. Aí, então, começou a surgir as creches, né? As creches, no fim de assistencialista. Não havia um fim de educar, de cuidar, de preservar o bem-estar educacional daquela criança. O importante era mesmo comer, alimentar, trabalhar os bons higiênios. Mas, no início, as creches não tinham uma boa condição higiênica, não, né? As crianças adoeciam com muita frequência, não tinham uma boa educação, né? Não tinham os bons costumes, os professores não eram especializados, não tinham a metodologia. Qualquer professor podia dar aula na creche, na pré-escola, então, tudo mais. Então, essa importância, né? No século XVII, aí o surgimento da pré-escola, com fim, assistencialismo, né? Para dar assistência, para suprir as carências da criança. A fome, a miséria, a pobreza, né? Dessa classe pobre e média em si, né? Aí, no século XX e XXI, começou a surgir os aspectos filosóficos, os aspectos sociológicos, históricos, antropológicos, culturais. Começou a se preocupar com a educação, enquanto modernização, enquanto tecnologia. Educação, enquanto princípios e valores, né? Enquanto diretriz curricular, enquanto um princípio da modernização em si, né? Então, a educação começou a ter outra roupagem, outra visão instituída, né? Então, a gente pode frisar que houve uma evolução bem ampla, né? E começou a preocupar com os aspectos biopsíquicos, afetivos, social, motor, cultural da criança. Com o desenvolvimento pleno da criança. Isso, então tá, isso foi o histórico social da criança, né? Desde os tempos da sociedade medieval até o século XX e XXI. Uma boa noite para todos. Fique com Deus. Tchau!